A imagem chama a atenção do caminhão descendo a rua e logo em seguida batendo na entrada da loja, numa das laterais da loja, na verdade. Isso aconteceu aqui na rua Maximiliano Carneiro, no bairro Luizotti de Freitas. O caminhão estava estacionado mais ou menos onde está aquela moto ali. Ele desceu por aqui, não se sabe exatamente como isso aconteceu, o motivo disso ter acontecido. Ele acabou batendo aqui, nessa lateral dessa loja de ternos, aqui no bairro Luizotti de Freitas. Destruiu a porta, destruiu a parede. E o que também chama a atenção é o seguinte, o local onde essa loja foi atingida, onde o caminhão acabou batendo, é um local onde pessoas ficam normalmente sentadas, principalmente clientes. A sorte é que a loja estava fechada. Isso foi no inicinho da manhã, o veículo acabou fazendo um estrago considerável aqui. A gente vê que não só a porta, mas como essa lateral aqui também está bem destruída, que a gente tem parte do material que acabou caindo, a porta completamente amassada. Lá dentro da loja, mais problemas. A gente tem a parede destruída, estruturas retorcidas aqui, o vidro não quebrou, isso também é algo curioso. Mas nesse local, como eu disse, é onde ficam duas poltronas e aqui normalmente os clientes estão quando existe o atendimento. Por sorte, esse acidente aconteceu muito pela manhã, estrutura de gesso também, né? Aqui destruída. Por sorte, isso aconteceu bem cedinho, antes da loja abrir e não havia ninguém no local. Bom, as causas de tudo isso vão ser investigadas. Apesar do susto, apesar do prejuízo, as empresas, tanto a que acabou sendo comprometida quanto a responsável pelo caminhão, estão chegando em um acordo. Já houve uma conversa entre elas e o prejuízo vai ser ressarcido. Apesar do susto, apesar do susto, apesar do susto, apesar do susto.